Enquanto 13 milhões de pessoas não têm o que comer no país, mais de 26 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo todos os anos no Brasil. No Dia Mundial da Alimentação, conheça algumas ações que podem melhorar a vida de muita gente. Para crescer forte e saudável, é muito importante se alimentar bem. O Matheus, de 6 anos, conta o que come todos os dias. Eu como arroz, eu como carne, eu como frango, eu como melão, eu como folha, eu como tomate. Ele e os amiguinhos se alimentam quatro vezes ao dia nesta instituição filantrópica. Educar a criança, olhar o quesito da alimentação, seu desenvolvimento, esse balanço nutricional. Dados divulgados pela ONU revelam que no mundo, 870 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. No Brasil, 13 milhões de habitantes não têm o que comer, o equivalente a 7% da população. O triste é que a cada ano, aqui em nosso país, 26 milhões de toneladas de comida vão para o lixo. Muita coisa se perde em bares, restaurantes, centrais de abastecimentos e também em nossa casa. Hoje, dia mundial da alimentação, é momento de reflexão sobre o desperdício. Aqui nessa instituição, por meio de doações, que muitas famílias se alimentam com mais qualidade. Há quatro anos, Daniel, de 26, teve a ideia, que hoje tomou proporções maiores. Hoje, a gente já tem uma estrutura em parceria com o colégio municipal, que cede algumas salas para a gente poder fazer esse trabalho. Então, cada dia mais está profissionalizando e melhorando esse acompanhamento dessas famílias. A ideia principal da Associação Dana de Leite é contribuir com que essas crianças tenham aí uma ou duas porções do leite ao dia e de forma que reforcem aí sim a alimentação que ela já tem em casa, que garanta ela aí um aporte nutricional. O leite em pó é distribuído mensalmente para a criançada. A mãe de João se sente grata pela ajuda dos voluntários. E é muito importante as pessoas contribuírem com a alimentação das crianças, porque as crianças hoje em dia não têm uma alimentação saudável. Então, cada um dando um pouquinho, um alimento que seja, um leite, um iogurte, até mesmo frutas, seria muito importante para todos nós da comunidade.